O brilhinho que a gente quer vai! Ajuda a nós! É moleque! É agora! Vamos lá! Fala galera! Zidfilt aqui é claro, mais uma vez na área. A área do nosso bom Bleach Brave Souls pra gente falar sobre os Summons atuais, qual que tá valendo mais a pena jogar e é claro, jogar né galera. Então vamos gastar um pouquinho de Orbs nesse vídeo aqui, mas só no final, enquanto a gente troca uma ideia sobre os personagens e as paradas aí da semana. Partiu! Sendo hoje né, dia 24 aí galera, então daqui a pouquinho vai ter alguns Summons chegando melhor pra gente né. Mas até então, nós temos aqui os Summons Lifelong Desires né, nós temos o Spirit ali do Shinji e é claro, o que tá todo mundo enlouquecido aqui falando, The Alternate Rebirth 1 e 4. Tá galera, então, começando pelo esse Alternate Rebirth aqui, ele vai do dia 19 até o dia 27 tá, e ele é um Summons, é até que interessante tá, muita gente perguntou, pô Zidfilt, você vai ou não vai jogar? Bom, nós temos aqui galera, o Tokinada e o Riccone né, que são ali a capa né, da parada, mas particularmente desse Gacha, eu já além de ter os dois, eu nem acho eles assim, excepcional. Ah, galera que é o Deus Tokinada aí né, o Imaculado Tokinada do povo, o povo vai ficar maluco que eu vou falar que eu nem ligo pro Tokinada, porque particularmente galera, eu nem uso ele, porque eu não gosto do personagem, ele é bom né, Eu uso ele mais porque a galera fala e boto ele nas quests que ele tem que ir, mas normalmente eu boto quem precisa pôr né, então pra mim, eu tenho mais necessidade aqui de pegar esse Zaraki Verde que é o que dropa Link Slot Potion né, hoje em dia tá brabo o negócio né, então nós temos, além desses dois, esses três aqui que eu acho que dá pra considerar over assim de ter na conta, não tem um personagem ruim aqui mano, tá ligado? Esse é um Gacha muito bom, então eu não tenho por exemplo a Neliel, não tenho o Zaraki, sei lá, eu não lembro se eu tenho, eu acho que eu tenho esse Baraga, não lembro, não tenho esse Shunsui, não tenho o Senosuke lá, acho que não tenho essa mulher e tenho o Grimo Joe, então eu só tenho um, dois, três, acho que quatro por aí, nem lembro também quantos personagens eu tenho, não tenho, só que o Gacha, ele não é o 6% garantido normal né, então no quinto step você pega um personagem garantido com 8%, então esse é um step up, né, o primeiro, três, 50 orbs, 3%, o segundo, também são 3%, então aqui é muito barato, mas é só 3% de chance galera, de brilhar, então é bem baixa a chance né, só que se brilhar são poucos personagens, então é muito interessante de jogar né, o outro, o terceiro também, é 4% de chance e depois 250 orbs já vai pra 6%, aqui fica bem legal porque é 8% de chance com garantido, então ele não tem Alders né, personagens pra vir, são só esses aqui mesmo galera, então assim, são personagens muito, muito bons, como eu disse pra mim não tem um personagem ruim aqui tá, né, o Zaraki pra mim seria o mais importante né, aí dependendo pode até se dizer que o Tokinada seria o segundo né, não sei dizer, eu particularmente não ligo tanto não, eu tenho ele mas não uso tanto quanto a galera fala, talvez os os exímios pro players vão se matar um pouco nisso, mas enfim, a Halibel é legal também, mas né, o Grimo Joe eu gosto bastante, mas não é tão bom, esse Shun Sui aqui eu achei ele legal, mas né, também não é lá essas coisas, mas tudo bom galera, todos personagens muito bons aqui, você vai poder usar todos e tudo quanto é lugar, certo? Então sim, esse é um gacha que vale a pena gastar né, mas aí chegou também o Lifelong Desire né, mais um gacha também que vem com esse slogan de 50 orbs ali, um 10x né, do dia 24 no caso hoje, até o dia 2 tá galera e é mesmo padrão do outro, só que em questão de importância e necessidade de personagens, eu acho que o outro é melhor, mas aqui não fica tão atrás, então nós temos os três personagens aqui da guerra né, que são muito bons os três são muito bons né, eu paguei com a língua falando que o Lilibarro aqui não era tão bom, mas a galera amou esse personagem, ele é top é, sempre esqueço o nome do maluquinho aqui, Grammy né, muito bom esse aqui, a Nanau eu acho legal e aí nós temos né, com os personagens que vem a mais galera Asking, ótimo personagem, e essas duas mina aqui também né, as duas são muito boas né, acho que é Bambieta e Kendice né, as duas são muito legal Agora, aqui embaixo nós temos três personagens antigos, que o Shun Sui pra mim é o que mais vale galera, ele é muito bom, até hoje Mano, Biakui eu já não gosto muito, mas até que dá pra usar, ele entra em algumas coisas ali, tipo até, é, sem Kaimon, você vai acabar usando ele E o Sajin faz muito tempo que eu não uso mesmo, mas ter na conta vale a pena E ele funciona exatamente igual o outro galera, 3, 3%, 4, 6 e 8 né, também no mesmo esquema de Step Up né Então, é, aqui não tem os personagens que eu vou falar que são os mais importantes de ter né É legal você ter, porque ó, a Nanau por exemplo, Guild Quest, ela é bem boa O Grammy, ele é bom em tudo, tudo que ele faz ali é bem forte, o Lilibarro também né, muito forte galera, bem legal O Asking, dá até pra usar no PVP mano, é um dos personagens meta aí do jogo, é bem legal Bambieta, muito forte, né, a galera que tem ela ama, personagem muito usual Kendice também não fica atrás, é bem forte, rápida pra caramba, faz um monte de coisa E aqui já vem o Biakui, assim, o Triste né, meio complicado de ter, Shun Sui E o Sajin né, que são ali os 3 piorzinhos desse Gacha É um Gacha que, pô, dá pra você gastar pelo menos o início ali, dependendo de quantos personagens você não tiver né galera E é claro, de quebra tem o Shinji aí, se vocês quiserem jogar, do dia 23 até o dia 30 né Trazendo aquele Eldra de novo, o Kouga e o... esqueci o nome do menino aqui né Caraca, esqueci É um Gacha legal, mas né, olha isso aqui né, então Alders 1% mais 4% nos outros e tal Basicamente é isso galera, então eu já vou chegar aqui esquentando né E daqui a gente passa a jogar um pouco de Orbs, então eu tenho 1746, quase 1750 né Dá pra jogar uma gama legal de Orbs e a verdade é que eu vou fazer o que? Eu vou jogar um pouquinho um pouco no outro galera, porque tem muita coisa que eu quero de um Gacha Quero do outro e o mínimo de jogar um pouquinho né, sei lá, 200 Orbs em cada Cara, isso aí a gente nem sofre né E eu acho que daria pra jogar um pouquinho mais no Gacha do Tokinaba né Então vamos soltar mais um aqui do Kong E eu tô com uma dor no pescoço, incrível Por isso eu quase não estou virando a cabeça nesse vídeo galera Acordei hoje muito zoado mano, tava tenso aqui, mas tem que gravar Bom, aqui eu vou soltar um 10x aqui ó, de Brave acessório Depois eu acho que eu vou jogar um vídeo de 500 acessórios pra ver quantos gold eu pego Ó, será que é um goldzão? Não é nada, é 4 estrelazão básico, tá bom Olha, veio um dos itens novos já né Killer Sticker, olha aí né Os itens novos lá aqui no Affiliation Killer, pá É isso aí Vamos voltar e vamos jogar mais um pouquinho Deixa eu ver Aqui né mano, porque nossa cara Até hoje galera, eu não sei o que eu faço mano Que esse negócio desses tickets, sinceramente Eu acho que eu vou criar uma macro logo pra esse negócio aqui E vou soltar tudo que tem que soltar mano É isso Zig soltador Soltador de ticket moleque De acessório 10 mil acessórios vídeo Eu não sei Tá bom, vamos lá Então aqui nós temos né, os 10x né E os singles, tudo separado né Tem ainda o ressonância das impactos aí É assim que né mano Tá bom, eu peguei um sem bosacro e eu fecho E tem aí o do Shinji né Mano, eu tô com tanta coisa aqui galera Mas tanta coisa Que eu vou jogar, vamos ver qual ticket aqui Eu jogo 35 pra finalizar Aqui já tá com 100 de novo Então vamos esquentar aqui ó Vamos esquentar no Premium Summons normal Padrãozinho né Quando não brilhar a gente começa a soltar lá variado nos outros né Não brilhou É isso, não brilhou Mano, meu pescoço tá doendo demais Beleza, vamos lá já Direto galera Que eu preciso terminar esse vídeo e descansar Que tá tenso mano Então vamos começar pelo Pelo Cycle Summons aqui né O nosso 50 Orbs Foi Muito bom né galera Ter sempre um negócio desse pra fazer Fazer até porque eu não fazia uns Summons variados Vamos ver Mano 50 Orbs começou brilhando Vamos ver Eu ia falar o Grimo Joe mano Bom Veio logo o que eu já tenho Tá bom galera 50 Orbs já brilhou A gente não reclama né mano Olha aí Então se o próximo fosse o não brilhar Eu vou jogar o cinquentinha Não, na verdade eu não vou jogar o cinquentinha nada Eu vou jogar o Tirazica Tá vendo aqui ó Brilhou Volta aqui né doido Tirazica É aqui ó A gente volta aqui no Summons Né Porque o próximo Pô Se já brilhou Aí os caras mano Fala assim Não vamos dar um atrás do outro pro cara Vamos Né Ai meu pescoço Olha lá Tá vendo Pô Cancelou Vamos de novo Até não brilhar Que isso que iria acontecer no outro Ia dourar Entendeu Ó Olha lá É o brilho que a gente não quer Mas é o brilho que a gente quer pra isso aqui Agora Eu vou soltar O cinquenta do Desire Né Lifelong Desires Vamos ver Ó Puxa Vai 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 Beleza Já não veio Então se não veio nada aqui Aqui é Serve como esquentada pro próximo Certo Sem Orbs já foi Né E detalhe né galera Isso aqui é Cycle Summons Né Então Eu falei errado Aqui Eu tô jogando no Alternate Rebirth Né Dentro desse lance de Cycle Vamos lá Cento e cinquenta Cento e cinquenta Ainda é três por cento de chance Vamos ver Pô Brilhadinho Humilde Mano Vai vai Que isso Velho Pelo amor de Deus Veio três borboleta Pra não vir nada Troll 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 Nossa galera Não Então eu já gastei Duzentos e cinquenta Orbs Até então Né Duzentos e cinquenta Mais Cento e cinquenta Agora A gente vai de um Summons Pro outro Né Agora tem que brilhar Né mano Pelo amor de Deus Se não brilhar Eu não sei como é que fica Quatro Quanto? Quatrocentos orbs Vamos lá É agora hein É agora galera Não brilhou não no toque Vai brilhar aqui ó Eeeh Não Vai 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 Abueiro Abueiro Velho Abueiro Eu entrei no bueiro Com esse gacha E sim Bom E basicamente Aqui galera Eu poderia fechar Né Porque mano Eu não acho que vale Tanto a pena Duzentos orbs Né Como a gente viu Pelos personagens Eu vou jogar Duzentos orbs Aqui Não pelo toque Nada Mas sim Pelo zaraki Que tem aqui dentro E assim eu termino Meu vídeo com Seiscentos orbs E dois Summons Olha isso né Mas Vamos ver o que que dá Porque se não vir Eu ainda vou soltar um ticket Então Vamos lá Brilhadinha Por favor O brilhinho que a gente quer Vai Ajuda nós É moleque É agora Vamos lá Não acredito Eu não acredito Mano Pegamos moleque Meu Deus do céu Ai 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 Meu pescoço Pegamos Zaraki Galera É um tiro certo Mano Eu poderia ser chamado De zig Tiro certo Mano Esses tempo Tá só assim Mano Eu jogo o bagulho E o bagulho vem do jeito Que eu quero Mano Caraca Galera Fechamos Zarakão Moleque Olha aí Ah não Mano Nossa senhora Não acredito Vamos dropar Potion Vamos Caraca Muito bom Mano Eu não vou nem jogar ticket Mas valeu Ai Tô com o pescoço do ano Vou sair Tamo junto Não esquece o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra gente poder se ver Fui Tô com o pescoço do ano 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 Tô com o pescoço do ano